O Peralta convida você a participar do maior show de ofertas. São centenas de produtos a preços imbatíveis. Confira! Mole de tomate refogado só fruta, 42 centavos. Salsicha Hot Dog Perdigão, 1,48. Toalha de banho Britney, 4,99. E tem mais. Aqui você encontra frutas, verduras e legumes. Tudo fresquinho, de ótima qualidade. Aproveite, compre aqui.